Fala moçada, Star Rezende trazendo mais um vídeo pra vocês hoje E nesse vídeo eu vou trazer uma coisa bem curiosa que vocês estão me perguntando bastante Star Rezende, a cristal e a bolinha, ela está preenha de quem? Gente, isso é uma coisa que até eu estou em dúvida E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês e vou explicar tudinho O que está acontecendo com essas duas mini pônei Que eu não sei o que foi com essa, que elas não querem parir Olha lá, vocês vão ver que a bicha está barriguda Olha lá, essa aqui eu nem sei falar o que foi com ela Mas nesse vídeo vocês vêm comigo que eu vou falar pra vocês O que vai acontecer com a cristal e com a bolinha Porque essa tem que parir, gente Tem mais de três anos que ela está aqui em casa E ter hoje a bolinha eu acho que pariu só o Apolo Então bora lá e bora ver o que está acontecendo com ela Já vamos pegar ela, vamos ver se ela está com os peitinhos cheios Porque não é preciso a fiotinha das duas Pra nós fazer mais vídeo Então bora lá pegar ela Qual vai ser a primeira, hein? Eu acho que a primeira eu vou pegar a bolinha Pra nós ver como que está os peitinhos dela Bora lá? Aí moçada, a bolinha é essa Essa daqui é a bolinha Muita gente conhece, é a primeira que chegou no canal Ela é mãe A bolinha é mãe da cristal Vocês podem ver que a cristal já está quase maior que ela Olha aí pra vocês verem, gente A cristal Olha aí pra vocês verem o tamanho da cristal, gente Bem, bem maior que a bolinha Olha aí pra vocês verem Gente, primeiramente vamos pegar a bolinha Bolinha, vamos Pronto, a bolinha já entrou Vamos pôr o cabreço nela E vamos ver se os peitos dela tem leite Porque se tiver Porque ela está perto de parir Bora lá? É moçada, primeiramente a bolinha já está fechada E já está cagando Olha lá Nossa senhora, véia porca Primeiramente a bolinha já está amarrada no cabreço E agora chegou a hora de a gente examinar ela E ver como que ela está Se está mojando ou não Porque a gente precisa saber E primeiramente eu acho que vou ter que ele tocar um boi Porque eu sei que ele vai fazer rolo E vai pisar onde jogou a semente Mas eu vou ficar de olho nele por enquanto Moçada, já vamos examinar a bolinha Primeiramente nós vamos olhar o peito dela O peito dela não está brilhoso Eu acho Nem sei se ela está mojando, viu gente Se ela estiver mojando Eu não tenho nem ideia de quem que é Se é do Apolo Pode ser do Apolo, né Porque o Apolo foi embora daqui e ele era inteiro Olha lá, gente Olha os peitos da bolinha Vamos olhar Ó, gente Não está cheio de leite Ó, vamos pegar Cuidado com o pé, viu Porque ela é coiceira Olha lá, gente Não tem nada de leite Ó, querendo dar coice Bolinha Gente, não tem nada de leite Olha aqui, gente Nada de leite E vamos ver a vagina dela Ver se está Ó, acho que a Cristal ia me dar um coice Olha lá, gente A vagina dela Parece E a barriga dela também está grande, viu Gente, não sei se a bolinha está mojando O que a gente vai descobrir agora É fazer outra só nela E nós vamos fazer isso, viu, gente Vamos chamar um veterinário E vamos passar outra só na bolinha Para ver se ela está mojando ou não Porque eu não tenho certeza Agora vamos ver a Cristal, gente Eu acho que a bolinha, gente Eu acho que ela nem Acho que ela nem para mais Mas para vocês verem Olha aí para vocês Olha o tamanho da barriga da bolinha, gente Será que isso aqui tudo é verme? Bichão na barriga dela está grande, hein, gente Eu estou achando que ela está mojando Mas nos peitos dela não deu sinal ainda Vamos pegar a Cristal para ver? Olha lá, gente Vê se tem em base um trem desse Olha lá Comendo bosta Comendo bosta dela Da bolinha E verbo é não Porque remédio de verbo eu odeio esses dias, viu Dizem que é É coisa de cavalo mesmo Porque cavalo é um trem que Deixar quieto como até o dono Opa, e não, hein, Star Ele está doido? Cristal, parou Oi Cristal, oi Ai, grande nojeiro, oi Você não está passando fome, mãe? O tamanho do seu passo lá que você está Olha aí Ah Vermo não é E está sadia, hein Gente do céu, olha aí Chega, está brilhando o couro Bolsado, vamos pegar agora a Cristal E vamos ver como que ela está Gente, vocês sabem Que a Cristal Eu levei ela para enxertar De um jumentinho Quem estava aqui aquela vez Que foi lá buscar comigo Eu vou ver até vocês lembram Estava eu e o A beia Velho falado E eu vou lá agora mandar os bois Porque ele já passou para lá E ele vai pisar no trem mesmo Vamos lá, rapidão Agora chegou a hora de examinar A égua mais pequena do mundo Não é a mais pequena, né? Mas é a mais bonita do mundo, gente Essa é a Cristal Vamos amarrar ela aqui no pau E vamos examinar ela, né? Porque essa égua É a égua aqui da fazenda Que nós ama Olha lá, gente Está sadia demais Mas eu acho também Que a cobertura Do jumentinho Não pegou nela, gente Infelizmente Infelizmente Eu acho que não pegou também Aqui nós está fazendo São aná, gente Para ver se está monjando ou não Mas provavelmente Não vai estar também Nós perdeu aí Quase um ano De cobertura Olha aí, gente Vamos olhar Vamos cuidar com pena Aqui, gente Olha aqui Tem nada, ó Peito vazinho Ó, nem sai leite Mas a barriguinha dela Está inchada Mas já era para o peito Estar saindo leite Porque isso tem mais de Sete meses Então o peitinho Já era para estar saindo leite Eu acho que eu nem sei Que dia que foi isso Que depois ela Gente, eu acho que depois ela Pegar com o jumento Quando a abeia estava aqui Porque a abeia foi lá Buscar ela comigo Vocês lembram? Então isso eu acho Já tem mais de nove meses Então já era para estar saindo leite O peito dela Então Cristal já está descartado Que não pegou nada E a bolinha também Se pegou Se pegou Eu acho que foi do Apolo Mas o Apolo Não pegou ela não Porque eu não vi Então eu acho que nem a bolinha Nem a cristal Está mojando Moçada Infelizmente Então nós vamos ter que arrumar Uma cobertura aí De um cavalinho O Zordano Está com aquele cavalinho lá Que eu esqueci o nome agora Do Do Danilo Eu acho que nós vamos trazer ele para cá Para pôr cobertura Nessas duas eguinhas O que vocês acham? O frete fica caro Mas é um garanhãozinho top Que eu vi lá no Na Expo Zordano Gostei demais dele E eu acho que eu vou estar trazendo ele para o Goiás Se nós pôr nessas eguinhas tudo Olha aí O bichinho está arrumado A largura dessa égua Gente A largura Cristal acorda Olha lá gente Olha a largura dela Cristal Está bonita Lá está a bolinha Bonita demais E aqui o cavalo mais famoso do mundo Gostei Gostei Olha lá Gostei Gordo também Viu gente É moçada Então infelizmente Bolinha nem cristal Mojando E é isso daí moçada Não pode ficar triste né Acontece Olha já vamos soltar aqui Vamos soltar ela né Porque não está mojando E eu fiquei triste mesmo Achei que estava mojando o jumentinho Os peitinhos já era para estar saindo leite Gostei Vem cá Vem ó Gostei Vem ó Vem embora O que acontece né moçada Então Bora ali agora soltar Ixi Essa porteira não para Vamos ali soltar a bolinha agora A bolinha também não está mojada não Se tiver vai ser doar a polo Mas aí nem eu quero Porque vai nascer um transefeio demais Porque a polo não é granhãozinho de pôr com ego Vamos soltar aqui agora A bolinha 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 Ih bolinha Você estava aí hein Ó Você calma Você sabe Olha lá Por que está esticando Ela está esticando Arruma Bolinha Ô bolinha Ô Ximaria Meu Deus Égua doida Bora É moçada Vamos ali agora pegar o Mustang E levar eles embora né Infelizmente não está mojando Nada É moçada Aí já vamos andar os bois E os cavalos já Trocar de passo Bora Vamos Olha lá ó gente As veguinhas estão aí ó Vazia mas está aí Olha lá Bora vamos 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 E as não vai Bora Cristal Vamos bolinha Bora Vamos cristal Vamos Bora É moçada Ai que isso é que dá trabalho Bora Bora bolinha Vamos Vai Você não conhece não Vai indo Vai indo Olha lá os bois Bora Bora Aí oi Vamos indo embora moçada Ó querendo dar coisa É moçada Olha a cavalaiada Assaltada Agora assaltar o rei né Da tropa O Mustang vai Falado Olha lá Pronto moçada Tudo certo agora Boi a água aqui Ver se está churro Que deve estar Faz tempo que não entra boi aqui Nossa e está viu Vai ter que lavar antes de Nossa senhora A cor que está gente A cor da água É vir cá Lavar agorinha né Que agora os bois Vai ficar nesse pasto Toda vez que troca de pasto Tem que lavar os coxos Então moçada Esse daí foi o vídeo Quem gostou Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Infelizmente Nem a bolinha Nem a cristal Está mojando Mas vamos agora Atrás do garanhãozinho Para pôr nelas E se vocês Alguém souber De algum garanhãozinho Manda um alô aí Que nós vamos estar Atrás dele Para pôr Junto com as bichonas Então Já deixa o dedo no like Nesse vídeo Se inscreve no canal E feliz natal Para todo mundo E até o próximo vídeo E fui Tchau